Olá pessoal, tudo bem? Sou eu novamente Eduardo Espaiama e esse vídeo aqui é para um vídeo de despedida, uma despedida não minha, mas desse carrinho aqui, a despedida dele daqui da nossa empresa, da nossa loja, porque ele acabou de ser vendido, a transportadora tá vindo daqui a pouco para pegar ele e entregar para o cliente, o cliente é de longe e ele está indo embora, é um carrinho que a gente fez com todo carinho e cuidado, com muito zelo para entregar o melhor veículo possível para o cliente, vamos dar uma olhada nele, ele está indo embora e a gente também já tem outros sendo produzidos Esse modelo aqui, ele é um modelo com tampão lateral, que a lateral dele já vira o todo, levanta e aí já vira todo e tem a janela, e esse aqui está indo embora E esse então é o nosso, é um placa amarela, um queitraco, um caminhão leve, que já está indo embora, beleza pessoal?